Eu sou amor, com a cabeça aos pés Eu sou, eu sou Tá bonito Eu sou amor, com a cabeça aos pés E só tô beijando o rosto de quem tava louco Pra quem vale mais o gosto do que o senhor tem Eu sou, eu sou Eu sou amor, com a cabeça aos pés Eu sou, eu sou Eu sou amor, com a cabeça aos pés Não te assiste, pessoa Sempre disser que a vida é por lá Não te assiste, pessoa Se eu te disser que a vida é por lá Enquanto o rei se paga E dentro do rei se paga E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E dentro do rei se paga o que o senhor tem E o sol, sol Eu sou amor, a cabeça ao pé Eu sou, eu sou, eu sou Tá lindo! Eu sou, eu sou É assim que a gente vai, é assim que a gente vai Eu sou, eu sou, eu sou amor É assim que a gente vai, é assim que a gente vai Muito obrigado a vitória Espírito Santo Que delícia! Sério, a gente vai fazer a última A gente infelizmente tem que acabar E eu vou muito feliz com a energia de vocês Com essa esperança